Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a APG Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Max aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, trago para vocês o capítulo 6. E galera, esse jogo já está no fim, acredito eu que esse seja o penúltimo vídeo. Então vamos lá, galera, deixa o like aí no vídeo para apoiar na divulgação. Comenta aí também o que vocês estão achando da série, se vocês estão gostando da história de Max, enfim. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando. E é isso aí, pessoal, fiquem no vídeo que eu tenho certeza que vão gostar. Beleza, pessoal, vamos lá. Ele está perto. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos nessa, galera. Esse capítulo vai ser um pouco maior do que o anterior, porque o anterior só tinha duas... Ah, tá, ok. O anterior só tinha duas... Duas fases, né? Esse aqui é três no capítulo 6. Então vamos nessa, vamos continuar aqui a nossa aventura. Essa parte é fácil, o começo dos capítulos sempre são fáceis de resolver, puzzle easy. E esse aqui com certeza é easy, né, galera? Bom, eu vou tentar seguir sempre direto, porque como eu disse para vocês, eu já peguei todos os... Ai, caraca. Caraca, que coisa que eu morro, Jesus! Que isso, cara? Eu nem ia saltar ali, galera. Eu juro para vocês. Eu lembro disso aqui, galera. Ai, caraca, vai explodir! Vai explodir! Oh, droga, galera! Não! Vamos lá, galera. Eu estou ficando com raiva desse jogo, cara. Ai, droga, droga, droga... Vai, vai! Eu tenho que matar aquele cara da boba. Ele vai me explodir, Jesus! Ele vai me explodir! Ele vai me explodir, boa! Estamos bem. Vai vir mais monstros? Oh, droga, agora vai vir dois. Toma! Coco Combo! Na sua cara, seu trouxa! E agora, o que eu faço? Ok. Caraca, que começo chato Uou Uou Bom, eu tenho que me lembrar qual era a porta Que eu tinha que entrar Eita poxa, galera Eita poxa Droga, 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 droga Morre, morre Consegui, droga, caraca Quase, galera Bom, vamos destruir essa porta aqui E essa porta aqui Vamos passar pra cá Destruir essa porta aqui E essa porta já dá pra destruir Essa daqui eu não sei se eu vou conseguir Tá, ok Aperta shift E arrasta esse trem pra lá, galera Que eu acho que aquela porta aqui, essa de cá É que eu tenho que continuar De cima é pra pegar relíquia E olho mágico, né Porém eu não vou pegar o olho lá Porque eu já peguei todos Ai, caraca, essa sala não tem nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu tenho que fazer aqui Vamos entrar naquela porta de lá, então Talvez a gente saia ali Eu acho que é naquela lá de cima Que a gente tem que entrar Enfim, eu sei, galera Eu sei Vamos nessa Bom, aqui tinha um olho Mas, como eu disse pra vocês Eu tenho que dar um jeito de subir aqui, né Aê, Max Boa, 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 Max Ok Uh, quase que eu caio Eita, ele tinha uma escadinha Eu nem vi Mas ok Não vamos precisar subir, né Bom, beleza Eu acho que aqui é a saída Não Não é a saída Ih, caraca O que eu vou fazer agora? Vou fazer essas coisas aqui Ok Vamos ver se daqui agora vai ali, né Foi Beleza, galera Agora, vamos lá É Vou tentar subir, né Porque vocês sabem, né Que tem que subir Eu vou subir Agora, desce Pula Beleza, galera Eu acho que passamos Sim, passamos Agora vamos agachados aqui E eu espero que eu consiga fazer Esse capítulo rápido, né Porque é uma das partes mais difíceis do jogo Então, vocês já devem imaginar, né Eu acredito que eu tenho que subir Beleza Tranquilo Puzzle Waze Puzzle Waze Bora lá Eita, poxa Quase que eu caí Jesus Quase que eu caí Será que essa corda chega ali? Não Mas acho que eu já entendi O que a gente tem que fazer Opa, desculpa, Max Ok, galera Vamos lá, Max Se joga, meu amigo Se joga Pô, ele tem que cair ali, né Porque senão se ele for Cair lá embaixo Você sabe que ele falece, né Bem que tem uma relíquia Ó, se vocês continuarem pra lá Uh, ó o Félix Félix Está ali embaixo Dentro de uma gaiola Ok Como é que eu chego ali? Pra cá tem uma Relíquia, entendeu, galera? Mas eu vou continuar Porque vocês sabem que eu já peguei tudo Eu já falei isso diversas vezes Eu não vou falar de novo Se bem que eu já falei de novo Então É isso aí Ok Ahn Agora a gente tem que esperar ele ficar ali em cima Vai, sei que lá E pula ali E já aperta Shift, né Agora Vai Shift, Max Ui, caraca Que droga Toma aí na sua cara Seu filho da mãe Já vou botar uma cordinha ali, né Porque eu sei lá Se eu vou morrer ou não Enfim Eu acho Que chegamos A parte que o nosso irmão está, galera Calma, garoto O que eu tenho que fazer agora? Ah, ok, galera Ok Eu já lembro Eu já lembro O que a gente tinha que fazer Então vamos lá A gente tem que tomar cuidado Vamos descer a cordinha aqui Ok, ok E aí Ó E agora Tá preso Êêêê Tá preso Beleza Vamos lá, galera Segunda parte A fuga, galera Vamos lá Essa parte é complicada, pessoal A gente não pode deixar Nosso irmãozinho querido Falecer, né Seja Então vamos lá Irmãozinho querido Não falece Porque eu preciso de ter vivo Bora Vai Joga ele Solta Eu tenho que derrubar os três Agora Não 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 Fogo Ele vai me matar Ele vai me matar Droga Eu tenho que matar eles Beleza Vamos embora, galera Agora dessa vez Agora dessa vez Eu não falhei Porque vocês sabem Que ali é Eu só Dei uma vacilada Enfim Cordinha aqui Só tô judiando Do nosso irmão ali Coitado Ok E agora? Tem que jogar ele Ali pra cima Galera Fácil Muito fácil E agora? Vixe Bom, eu acho que Daqui A gente joga ele pra lá E já bota água pra cá Vai que ele cai na lava Não quero matar nosso irmão Beleza Conseguimos Esse foi fácil Eu acho que Aquele lá Só foi vacilo mesmo Ok Água Vamos colocar a cordinha aqui Opa Botar ele mais ou menos No meio aqui Pra ele não escapar Vou subir Ui Quase que eu mato ele Meu Deus Vai embora Já foi Pelo menos eu acho Agora É nóis É nóis Vou deixar aqui Botar a cordinha aqui Segura Max Ok Não foi tão difícil Se bem que Ele não vai subir aqui Ai, ai, ai Tá Vamos jogar ele lá Vai lá maninho Boa Eita Ele foi embora Meu Deus Não morre Estou indo Não morreu Ah galera Essa parte aqui É complicada Eu tenho que dar um jeito De descer ele Sem matar ele na lava Sem falar que a parede ali Também mata Então Vocês já devem imaginar O que vai acontecer Aqui no negócio Eu vou pra corda Eu vou pra corda Não sei se é uma boa ideia Mas vamos lá Oi Oi, caraca Espero que não arrebenta Bom, agora Temos que fixar a corda aqui E puxar a outra pra cá Beleza Beleza galera Agora Eu acho que eu tenho que cortar essa O problema é se eu cair O Max cair Aí vai ser fogo Bom, vou colocar essa Não cai a Max Droga Bom Beleza Eu estou aqui Agora E agora Vou soltar aquela corda ali E vou tentar descer por essa O Max só não pode morrer Porque eu esqueci do garoto Do Max Vocês sabem Opa, estou viva E agora, José? Ok Ai, fiz merda Solta 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 Oh, droga Vamos matar esses monstros aqui Galera, eu vou acabar matando o Max Eu vou acabar matando ele E agora? Solta o Max Segura naquela corda Boa Agora vem pra cá Beleza Conseguimos Agora é só trazer ele pra cá Caraca galera Que dificuldade Vamos lá Bom, parece que tem Monstros aqui Ok O que a gente precisa fazer aqui Eu lembro, né Eu lembro dessa parte A gente tem que trazer ele pra cá Vem pra cá Vem pra cá Irmão Vamos ter que trazer ele pra cá Subir na bola Oh Vem cá Beleza Ai, consegui Agora eu tenho que ir pra ali, galera Pra abrir Pra ele descer, né Vocês sabem que negócio aqui Você tem que fazer ele descer Aperta Shift Aqui Ah, meu querido Ah, tá Eu tenho que quebrar ali Ok Ok Então vamos lá Porque vamos precisar jogar ele lá, né Galera Então Olha só Que coisa bonita Ele vai voar Não, ele não vai Eu deveria ter colocado a água Meu Deus Ah, mas não foi tanto drama assim Eita, galera Quase que ele caiu Meu Deus O que é isso? Toma aí na sua cara Ô, trouxa Agora a gente tem que subir o Max Vai lá, Max Se joga Às vezes dá um bug, galera Que ele atravessa a água E morre, né Vocês já imaginam O que deve acontecer Bom, vamos continuar aqui Eu não sei o que vai acontecer Ah, interessante Eu já sei o que a gente tem que fazer Olha lá Ô, galera É muito fácil isso aqui, né Fala sério Muito lazy, né Bom, então vamos lá Vamos continuar Opa Ah, então tem um engraçadinho ali Jogando bomba e tal Você tá jogando bomba Bom, vamos lá Ele não vai me acertar aqui O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu me lembro Dessa parte, galera Empurrar pra cá E voltar pra lá, galera Porque vocês sabem, né Que o negócio aqui vai ser louco Ah, e agora eu infecto O negócio ali Eles não vão conseguir Me acertar daqui E agora eu mato os dois Morre 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 Ali tinha um secreto, né Como vocês podem ver Ou não Não sei Enfim Agora o que a gente tem que fazer, galera? Temos que colocar o nosso irmão aqui Vamos trazer ele pra cá Vem cá, garoto Ok Vai embora, Max Vai embora Leve esse menino pra China Vai embora Vai embora Vai embora Bom, eu tenho que subir ali agora É isso mesmo Mas eu acho que eu consigo subir Com a gaiola, né Beleza Tranquilo Vai embora Eu acho que eu tenho que tomar cuidado ali, certo? Será que ele cai ali? Não, cai não Pelo menos eu acho que não Bom, ali em cima tinha um olho Mas eu não preciso pegar esse olho Então Vamos mandar nosso irmão pra lá Vai embora, meu filho Calma, não preciso dar esses gritos escandalosos que você dá Ok Vambora, Max Leve o menino Eita, buguei Beleza, foi Ok Chegamos em mais um puzzle Espero que não tenha monstros, né Ai, galera Aqui vai ser um negócio assim Vai ser muito louco Caraca, é muito difícil Boa Consegui Uh Consegui Yes Que fácil Pela vez eu acho Desculpa nada Esse moleque veio parar aqui nesse lugar Que culpa dele Não, mentira Era culpa dele, né A culpa do Max Parte 3 do capítulo 6 Opa Oh, oh See you never Oh, não Vamos, galera Ferrou, ferrou Ai, meu Deus do céu Essa parte é complicada Jesus amado, Jesus amado Vai, desce, desce, desce Vai Caraca Vai, vai, vai Uh Consegui Ai, meu Deus Tem que ser muito rápido, galera Tem que ser muito rápido O problema é que quando a gente tem que usar a caneta O Max para Então o negócio aqui tá frenético Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá Ai, caraca Tem um monstro vindo atrás de mim Socorro Vai, Max Pula Pula, Max Uh Vai embora Vai embora Ai, meu Deus Maldito vilão Bom Acho que agora eu tenho que acertar esse bicho, né Certo Vai, Max Acerta de novo Ele tá vindo Vamos embora Ufa, galera Primeira parte tranquila Agora vamos nessa A gente tem que matar esse monstro Cara, esse bicho tá seguindo a gente desde o começo do jogo Caraca Cuidado, Max Cuidado, cuidado Eu vou cair, galera Eu vou cair Ufa Caraca, que frenético Bye, bye Hasta luego Não, quer dizer Não volte nunca mais Hasta luego, não Eita, galera Essa parte aqui tá frenética Ai, meu Deus do céu Vai, Max Vai embora Essa parte aqui é muito frenética É muito difícil A lava vai subindo A gente tem os Ai, caraca, galera Vamos lá Eu vou conseguir Vou conseguir Porque eu sou me chapada Vai, Max Stop, 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 stop Up, up, up Ok, consegui Agora vamos subir aqui a escadinha A escadinha Calma Essa parte cai muito o FPS, galera Uou Tomara que não trave pra vocês Porque pra mim tá dando um lag do caramba Vamos lá, galera O importante é que eu consiga fazer Essa parte ela é meio lenta, né Então tem essa vantagem Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro, Jesus Cala a boca, seu velho chato Você tá quase me matando aqui Ok, galera Uuuuh Acorda, acorda Pega, vai embora Ufa, galera Eu fiquei até quieta aqui Porque foi frenético Bora, sobe, 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 sobe Max Tô indo, garoto Tô indo Eu vou tentar passar de primeira aqui Mas não é fácil não, cara Não é fácil não Tô tentando Cala a boca Ai, meu Deus Vamos lá, galera Eu tô conseguindo Pelo menos eu acho, né Ai, parkour Sobe, 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 sobe Ah, não interessa Vambora Ai, caraca, tá vindo Tá vindo Eu vou es... Corre, fogo Beleza Vai Consegui, consegui Uou Tá, tô tentando Não me força a barra Não Eita, galera Essa parte aqui é complicada Não posso matar o Max Consegui Yes Uou Consegui de primeira nessa parte Cara, não acredito, velho Ok Entramos no capítulo 7, galera E... Caraca Não, 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 não Eu tenho que terminar essa parte aqui, galera Mas entramos no capítulo 7 Este é o último capítulo do jogo Pois é, galera E... Cara, foi para a net No capítulo 6 Oh, oh Sai fora, bicho Ai, que maldito O cara não dá Não dá uma chance Para mim ganhar O jogo Ok Vamos lá Vamos só passar essa parte aqui Porque já entramos No capítulo 7 Ai, caraca Ô, droga Bom, pessoal É isso, então Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Entramos no capítulo 7 E vai ser o último capítulo, galera O capítulo 7 É o último capítulo do jogo E eu espero que vocês tenham gostado desse sexto Eu achei bem legal Eu acho bem frenético Aquela parte de você ter que passar de tudo muito rápido Enfim, galera Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam do like, hein E também adicione aos favoritos Para te dar notificação É muito importante Deixem nos comentários E digam o que vocês acharam desse capítulo 6 E é isso aí, pessoal Nos vemos na próxima Um beijo Um abraço E até mais Tchau, tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti